Ajetura. Sim, senhor. Olha o Kaique. O lateral sim. Onde fora? E olha, estava jogando Tassi São Paulo ano passado. Uma maior revelação aí. Do profissional. Não jogou paulista, não. Aí, qual o paulista? Foi titular. O lateral esquerdo. O meu Eduardo foi com a lateral esquerda. Ele disse que o atacante do tabu é muito bom. Ele disse que o atacante do tabu é muito bom. Ele disse que o atacante do tabu é muito bom. Ele disse que o atacante do tabu é muito bom. Ele disse que o atacante do tabu é muito bom.